Olá a todos, eu sou Renato Cassol, sou médico-fectologista e muito bem-vindos ao módulo 1 do nosso curso de HIV e AIDS. Um curso bastante abrangente, onde a gente vai passar por toda a doença da forma mais simples possível, mas ao mesmo tempo aprofundada. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre o diagnóstico do vírus do HIV, não só do HIV1, como também do HIV2. Também nós vamos falar sobre o que causa um teste falso positivo e o que causa um teste falso negativo. Para isso, teremos que entrar também nos módulos da história natural da doença. História natural da doença nada mais é do que o percurso da doença, desde o dia da infecção até o dia em que a doença se transforma em AIDS. A AIDS é a doença, HIV é o vírus, tá certo? E isso leva algum tempo, geralmente alguns anos, dependendo do subtipo do vírus. Eu também vou falar de alguns subtipos de vírus aqui também. Então, inicialmente eu queria dizer para vocês que hoje o vírus do HIV, ele é um vírus que nós temos tratamentos extremamente eficazes, mas que nós ainda não temos a cura dele. Não é possível curar ele, não de forma, digamos assim, comercial. Aqueles casos, e eu vou falar isso mais adiante no curso, em que os pacientes foram curados, nada mais foram do que pacientes que sofreram, na sua grande maioria das vezes, na data de hoje, 28 de março de 2023, cinco pacientes curados pelo vírus do HIV, mas essa terapia é uma terapia um pouco mais complicada. A maioria das infecções pelo vírus do HIV ocorre por meio de mucosas do trato genital ou retal durante a relação sexual. Nas primeiras horas após a infecção pela via sexual, o HIV e as células infectadas atravessam a barreira da mucosa, permitindo que o vírus se estabeleça no local de entrada e continue infectando linfócitos T-CLE4, além de macrófagos e células dendríticas. Células dendríticas são aquelas que estão na mucosa de órgãos genitais, principalmente, tá certo? Então, seguindo a dinâmica de entrada do vírus na célula, aproximadamente 80% dos pacientes que se infectam, se infectam com apenas um único vírus, apenas um vírus, principalmente esses do subtipo B ou subtipo C. Essa homogeneidade do vírus, dito, o pessoal chama do vírus fundador, indica estabelecimento da infecção e resulta em um único foco de linfócitos T-CLE4 infectados na mucosa. Então, nesse exato momento, nós temos um vírus infectando um linfócitos T-CLE4. Então, a partir dessa pequena população de células infectadas, o vírus é disseminado inicialmente para os linfonodos locais, depois sistematicamente, e um número suficiente para estabelecer e manter a produção do vírus nos tecidos linfóides. Além de estabelecer um reservatório viral latente, principalmente em linfócitos T-CLE4 de memória. Depois desse período, existe uma fase de expansão de clones, de cópias desse vírus, que esse único vírus, que em 80% dos casos, infectou a célula. Essa expansão leva ainda 28 dias para atingir, normalmente, uma carga viral bastante elevada. Isso tudo que eu estou falando é bastante importante e relevante, porque é isso daí que vai nos determinar qual teste sorológico, ou de antígeno, ou de carga viral, de biologia molecular, que nós vamos fazer, dependendo do período em que o paciente se encontra. Seguindo, então, na fase de expansão e disseminação sistêmica, há uma indução da resposta imunológica. Mas esta é tardia e insuficiente magnitude para erradicar a infecção. A ativação imune, por outro lado, produz uma quantidade adicional de linfócitos T-CLE4 ativados, que serve como alvo para novas infecções. Ao mesmo tempo que o número crescente de linfócitos T-CLE8 exerce um papel de controle da disseminação da doença. É o CD8 ajudando o CD4. A lenta progressiva depressão de linfócitos T-CLE4, eventualmente progressão para a síndrome da imunosciência adquirida, pode levar ainda alguns anos depois desse período. Ou seja, existe uma dinâmica entre o vírus e as defesas do organismo, onde o vírus tem a capacidade de entrar, como eu falei para vocês, apenas um vírus, em 80% dos casos dos subtipos C e B do HIV-1, e causar uma infecção que no início é bastante silenciosa e que no 28º dia já possui uma carga viral bastante importante, facilmente detectável nos exames sorológicos no 28º dia, assim como nos exames de biologia molecular. Esses exames sorológicos, eles captam alguns fragmentos do vírus, tá certo? Então, para isso, eu vou mostrar para vocês aqui na tela a estrutura física do vírus do HIV-1. Então, acompanhe aqui na tela. Esse daqui é o capsídeo viral, aqui se encontra ele, certo? Esse capsídeo viral, ele é detectado nos testes de quarta geração. São os testes não de biologia molecular, mas precoces possíveis, tá bom? Depois disso, nós temos proteínas bastante famosas, como a GP-120, a GP-41, certo? Que fazem também parte do teste de imunologia anti-HIV, certo? Esses também anti-HIV de quarta e de terceira geração. Existe, então, nesse período em que o vírus entra dentro da célula, até o momento que ele possa ser detectado, uma fase que nós chamamos de eclipse viral. A fase de eclipse viral, ela leva em torno de 12 dias, e nesse momento, nada, nenhum teste é possível ser feito para captar a doença. Eu tenho um slide aqui para vocês, retirado da bibliografia, mostrando aqui a fase de eclipse viral. É uma janela imunológica e também de carga viral, né? De testes de biologia molecular. Depois do 12º dia até o 18º dia, observem, já é possível começar a captar, na grande maioria dos pacientes, uma carga viral positiva. E, após o 18º dia, os testes de quarta geração, eles já começam a captar o antígeno, aquele P24 que eu mostrei para vocês anteriormente, e também, na sequência, os anticorpos anti-HIV. Então, são três tipos de detecção. A detecção de biologia molecular, onde você capta o vírus do HIV. A detecção de antígeno. O antígeno é aquilo que faz a resposta imunológica no paciente que se contaminou pelo vírus. E também, depois que essa resposta imunológica se apresenta, nós conseguimos, finalmente, captar os anticorpos contra o HIV. Esses anticorpos são de diversas bandas do vírus do HIV. E aqui já fica a primeira dica. As bandas do vírus do HIV 1 e 2 são bandas diferentes, como eu vou explicar mais tarde. Então, num teste anti-HIV, nós conseguimos já suspeitar que exista a possibilidade rara aqui no Brasil de uma infecção pelo vírus HIV 2. No próximo slide aqui para vocês, então, eu vou mostrar que o vírus do HIV apresenta dois tipos, o HIV 1 e o HIV 2. Eles são 50% semelhantes entre eles. A predominância no mundo, muito acima de qualquer outro país, exceto alguns países da África, é do HIV 1. E aqui no Brasil, nós temos os subtipos de HIV nessa seta aqui, que é o HIV 1, subtipo B e subtipo C. Subtipo C mais comum no sul do Brasil, subtipo B mais comum no norte do Brasil. Mas existe já uma mescla entre esses vírus, uma quimera entre esses vírus, no Brasil inteiro. O subtipo C, ele é um vírus que tem uma facilidade de transmissão por via sexual. Aqui nesse outro slide, eu vou mostrar para vocês a infecção aguda até o setpoint viral. Ele, de certa forma, é um slide semelhante ao anterior, mas ele explica de outras formas. Então, aqui, por esses critérios aqui, desses autores do Andrew, existe ali no décimo dia um aumento da carga viral, tá certo? Essa carga viral, ela vai começar a ser captada depois da fase de eclipse, que eu já falei para vocês. E aí, o RNA viral é possível de ser captado, logo na sequência, o ELISA P24, aquele antígeno que eu falei para vocês. Na sequência, os anticorpos específicos contra o HIV. Depois disso, os anticorpos específicos contra o HIV 1 por o Westenblot. E essa fase vai diminuindo a carga viral, porque os anticorpos, de certa forma, vão, junto com CD4 e CD8, diminuindo e controlando a doença, mas não na capacidade de cura, até que se atinja, no dia 100, por essa estatística aqui, um setpoint viral, onde o vírus fica estabilizado no organismo e ele se transforma numa doença latente durante um longo período de anos, até que ele faça uma depressão cada vez maior dos seus linfócitos do paciente e que sua carga viral comece a aumentar novamente. No momento que esses linfócitos TCL4 abaixam de 200, isso caracteriza a AIDS ou, se ele tiver, como eu vou falar mais adiante para vocês, os critérios do CDC Caracas de doenças representativas diagnósticas de AIDS. Em qualquer uma dessas fases, é possível, sim, e isso eu vou falar mais adiante para vocês num outro módulo, iniciar o tratamento anti-HIV e estagnar o paciente na fase em que ele se encontra e recuperar paulatinamente as suas defesas. Nesse outro slide aqui que eu vou mostrar para vocês, é a classificação de FIEBIC e ele mostra a mesma coisa que o slide anterior, só que em forma esquemática. Com isso, ele tenta nos mostrar qual fase de vírus o paciente está. Então, no estágio zero, que é aquele de 7 a 21 dias, geralmente 10 dias, nenhum exame é possível captar a doença no paciente. No estágio 1 já se encontra a biologia molecular positiva. No estágio 2, a biologia molecular e o P24. No estágio 3, a biologia molecular, o P24. E o teste de ELISA de terceira geração já começa a positivar também. Isso leva, na média, 25 dias. Se pularmos aqui a 31 dias, nós já temos a biologia molecular, o P24, ele pode ou pode não estar mais presente, mas os testes de quarta geração e os testes de terceira geração estão presentes e o Westenblot para o HIV-1 começa a ficar indeterminado. E assim, na fase 5, nós temos todos os testes positivos contra o vírus do HIV, segundo a literatura do COIN de 2010. Então, essas são as fases classificadas pelos exames sorológicos que o paciente se encontra. Mas, nós podemos fazer ainda algo mais interessante, que é tentar descobrir o tempo de doença pelo vírus do HIV com a relação entre CD4, CD8 e carga viral do vírus. Bom, nós não sabemos muito qual é o CD4 normal de cada indivíduo. Cada indivíduo tem o seu CD4. E isso depende muito de sua etnia, inclusive. Mas não tem problema. Nós conseguimos aferir mais ou menos qual seria o CD4 antes da infecção, correlacionando ele ao CD8. E essa relação, essa divisão entre CD4 e CD8, ela é, em pacientes não soropositivos, algo em torno de 0,9, 1 ou acima de 1. Então, nós conseguimos aferir, por essa relação, qual é o CD4 natural do paciente prévio à infecção pelo vírus do HIV. Então, nesse slide que eu vou mostrar para vocês, é a história natural da doença. é um slide obrigatório para você entender como que funciona a dinâmica do vírus após a infecção. Acompanhando aqui, então, no dia zero da infecção, existe, entre a terceira e sexta semana, um pico de carga viral. Esse pico de carga viral aqui, ele faz uma depressão de linfócitos TCD4, ou seja, eles caem. E eles chegam a um nadir. O nadir é o ponto mais baixo da curva. Esse nadir determina tudo a partir de agora. Quanto mais baixo é esse ponto baixo da curva, esse nadir, quanto mais baixo ele for, mais rápido o paciente vai evoluir para AIDS. Quanto mais alto ele for, mais lentamente ele vai evoluir para AIDS. E essa diferença, ela é tanto genética de cada paciente, como também relacionada à virulência dos subtipos, ou que merda de subtipos do vírus do HIV. Após esse período, o TCD4, ele aumenta, se recupera, e após aqueles 100 dias, ou aqui 12 semanas, o gráfico passa a falar em anos, certo? Com o passar dos anos, lá pelo sexto, sétimo ano, o TCD4 continua caindo às custas de uma elevação da carga viral. Essa carga viral, ela aumenta a um ponto que ela deprime tanto o TCD4, geralmente abaixo de 200 células, transforma o paciente em soropositivo, num paciente em AIDS. O TCD4, ele tende a cair até zero, e a carga viral aumenta, muitas vezes, acima de 7 milhões de cópias, 8 milhões de cópias, 10 milhões de cópias, e se nada for feito nesse período, que pode levar até 10 anos, o paciente inevitavelmente evolui para o óbito. Enfim, essa é a história natural da doença. Agora, mesmo o paciente infectado pelo vírus, ele pode reverter todo esse processo às custas de antirreto virais, que hoje nós temos opções maravilhosas no Brasil e no mundo inteiro. Mas eu gostaria antes de mostrar para vocês que esses pacientes, uma vez infectados, eles desencadeiam uma cascata inflamatória de interleucinas, e eu vou mostrar na tela para vocês aqui, que muitas interleucinas fazem com que o paciente fique literalmente inflamado, mesmo com o tratamento do vírus, para o resto da vida. E isso é um problema, porque isso vai aumentar, mesmo com o tratamento da doença, as chances de pneumonia, as chances de infarto, e as chances de algumas neoplasias bem características do vírus do HIV. Essa inflamação, em parte, tem como ser solucionada, em parte, ainda não temos tecnologia para que isso aconteça. E isso é um assunto para um outro módulo. Voltando no módulo diagnóstico do vírus do HIV, Rosenberg e o próprio CDC publicou, 2014 e 2015, que cada vez mais os testes de biologia molecular são os mais eficazes para a captação do vírus. Eles acabam por captar o vírus e driblar aqueles pacientes que não desenvolvem os anticorpos anti-HIV, os chamados imunossilenciosos. Mas existem subgrupos de pacientes que eles são controladores de elite. E estes testes de biologia molecular podem falhar, não captar o vírus, por esses controladores de elite terem uma carga viral extremamente baixa. Isso é um fator genético multivariável. A grande maioria deles é por não apresentar o receptor em homozigoto recessivo do CCR5. Esses pacientes, característicamente, que não têm esse receptor, que é o receptor que o vírus gosta de entrar de forma direta dentro da célula, são pacientes que vieram de algumas zonas do planeta Terra onde tiveram surtos de varíola por décadas ou mesmo centenas de anos. A varíola utiliza esse mesmo caminho. Então, essa subpopulação mundial se preservou em áreas endêmicas para a varíola perdendo esse receptor. E mais adiante, esses pacientes se transformariam com a introdução do vírus do HIV. Décadas ou centenas de anos após a varíola em pacientes ou controladores de elite ou mesmo pacientes que não são capazes de se infectar pela doença quando são recessivos homozigotos para esses receptores. Nessa figura que eu vou mostrar para vocês agora é a mesma figura mostrando aquilo que nós já mostramos nos outros gráficos, mas de uma forma representativa diferente. Vamos lá, então. entre uma e duas semanas se tem o teste de biologia molecular positivo para o vírus, entre duas e três semanas o P24, entre três e quatro semanas as sorologias IgM anti-HIV. Então, mostrando que um exame quatro semanas após a exposição ele vai captar a imensa maioria dos pacientes que se infectaram pela doença, tá certo? Então, são exames extremamente sensíveis, são os exames um dos mais sensíveis da medicina, nada tem uma sensibilidade, uma especificidade tão boa e tão representativa que nem os testes de anti-HIV, testes de biologia molecular e testes de antígenos contra o vírus. Agora, Renato, quais são os testes que tu recomenda? porque existem dezenas e dezenas de testes possíveis de serem feitos. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui na tela o que eu peço para os meus pacientes. Eu costumo pedir, vamos lá então, um teste de quarta geração para vocês saberem se o teste de quarta geração ele sempre tem aquele P24 no enunciado, que é uma detecção direta do antígeno, de uma partícula do vírus e eu peço nesse teste também de quarta geração, ele já vem junto, é um kit, o imunológico. Eu solicito um teste de biologia molecular, uma carga viral, essa carga viral preferencialmente tem que captar de 20 cópias para cima, tá certo? Preferencialmente porque tem cargas virais que captam de 50 para cima, tem cargas virais que captam de 100 para cima. Nesse momento, para uma detecção mais precoce possível e por menor índice de erros, o melhor é nós solicitarmos mesmo um teste de carga viral que pegue 20 cópias ou até menos em alguns locais é possível. E eu peço o Western Blot que é um teste bastante específico para o vírus do HIV-1 e com esses três testes nós conseguimos fazer o diagnóstico do vírus do HIV com uma certeza muito impressionante, muito tranquila e muito rápida para a gente finalmente dizer para o paciente qual é o seu diagnóstico. Esse teste, ele é um dos testes preconizados pelo Ministério da Saúde atualmente. O Ministério da Saúde tem vários e vários protocolos de teste, mas eu, eu, Renato Cassol, eu prefiro utilizar este e eu achei aqui para vocês, vou mostrar na tela como é que é o fluxograma desses testes do vírus do HIV. Então, esse fluxograma foi retirado do Ministério da Saúde, tá certo? E, ele já alerta, esse fluxograma não define o diagnóstico de infecção pelo HIV-2, ok? Não define, mas sugere. Vamos acompanhar, então, passo a passo desse fluxograma. A amostra é feita uma ELISA de quarta geração, resultado, é reagente? Não, a amostra não reagente para o vírus do HIV, desde que tu suspeite, desde que tu não suspeite que esse paciente tenha uma infecção a menos de 30 dias. O resultado é positivo? Sim, realiza um teste molecular, ou seja, uma carga viral, um teste de biologia molecular. Deu mais de 50 mil cópias? Sim, a amostra é reagente para o HIV. Deu mais de 50 mil cópias? Realizaram o teste de Westenblot. Eles botaram imunoblot, enfim, o resultado é reagente? Sim, a amostra é reagente. Se o resultado não for reagente no Westenblot, e a gente sabe que o Westenblot, que nem eu mostrei para vocês, pode positivar um pouquinho depois, a amostra é diagnosticada como indeterminada para o vírus do HIV. Bom, se isso se manter dessa forma, o que o Ministério da Saúde recomenda é que nós façamos novamente esse fluxograma no mesmo laboratório 30 dias após. Tá bom? O fato é, se a carga viral der maior que 5 mil cópias, ele não recomenda a entrada no braço do Westenblot. É apenas se ela der menor do que 5 mil cópias. Mas olha só, Renato, se o paciente tem carga viral de 4 mil cópias, ele não tem HIV, olha, 99,9% que sim, que ele tem HIV. Mas, pode existir contaminações de laboratório. Então, esse teste tem que ser repetido de preferência, segundo o Ministério da Saúde, no mesmo laboratório, porque o laboratório compara os exames anteriores do paciente com os exames atuais dos mesmos. Agora, lembrando que a ocorrência de resultados reagentes nos testes imunológicos de resultado abaixo de limite de detecção sugere também tratar-se de um padrão de resultados semelhantes ao que ocorre em controladores de elite. Aquilo que eu já falei, né, pessoal? Controlador de elite, ele pode ter uma carga viral extremamente baixa, mas controladores de elite não são imunossilenciosos, ou seja, ele vai ter um anti-HIV e um Westenblot positivo. Um anti-HIV com Westenblot positivo sugere que o paciente seja, sim, um controlador de elite. Ainda, os resultados falso reagentes nos imunosimáticos, digamos assim, tendem a apresentar uma relação DO-CO baixa, ao passo que indivíduos controladores de elite apresentam uma resposta humoral normal e uma relação DO-CO alta. Essa é aquela relação que aparece numérica nos exames anti-HIV. Quanto mais baixa ela for, menos chance do paciente ter HIV, principalmente se o teste der falso positivo, ou seja, um paciente com anti-HIV com uma relação DO-CO semelhante lá a 1,5, 2, 9, 16, não aquela muito alta, ele tem que abrir o olho porque isso pode ser um teste falso positivo. Em outras palavras, quanto maior aquele número, maior a certeza do diagnóstico positivo e quanto menor o número, maior a certeza que o exame está correto. Então, eu vou mostrar para vocês agora um exame prático de um paciente. O paciente autorizou que eu publicasse, claro que eu tirei o nome de todo mundo aqui, mas é um paciente caso clínico meu, que eu já apresentei inclusive no meu canal do YouTube. Se você não me segue no YouTube, recomendo que siga lá, ele é um canal sobre infectologia, não é só sobre HIV, mas tem muita coisa sobre HIV, mas também como infectologia geral. Então, esse paciente aqui chegou no consultório com ELISA, quarta geração, positivo, com aquele índice não muito alto, tá certo? O teste acabou sendo feito o Westenblot, o teste deu indeterminado para o vírus do HIV e as proteínas captadas foram a GP120 e a P24 e a carga viral deu indetectável. Ora, a P24, ela é muito sugestiva de vírus do HIV1 e a GP120, ela, como vocês podem ver aqui, é também sugestiva de HIV1, tá bom? As bandas sugestivas de HIV2 e a GP36 com ausência de GP41 é indicativa de HIV2. O paciente não tinha a GP36, tá certo? Então, ele tinha uma banda GP41 que é sugestiva de HIV1, a GP36 que é sugestiva de HIV2 deu não reagente, então, ele deveria ter, se ele realmente fosse um positivo, uma carga viral detectável, tá certo? Ah, mas se ele for controlador de elite? O controlador de elite teria positivado todas essas bandas com uma certa segurança, tá certo? E essas bandas todas dariam os dois testes positivos. Então, nós temos aí uma segurança bem interessante de que isso possa ser um falso positivo. Eu fiz um vídeo com o resultado desse desfecho com exames que eu repeti no paciente meses após. Esse vídeo está no meu canal do YouTube e eu vou reproduzir para vocês aqui. Acompanhem! Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. E agora vamos para a parte dois daquele caso possivelmente falso positivo para o anti-HIV. Vocês lembrem, quem não viu, assista primeiro então a parte um, onde eu mostro para vocês um paciente que provavelmente tem um falso positivo para o vírus do HIV. E explico por quê, porque o anti-HIV dele, Elisa, quarta geração, um teste bom, deu reagente, o Estenblot deu indeterminado, lembram? e a carga viral deu negativa, mas as bandas que positivaram no Estenblot eram bandas tipicamente de HIV1, logo, teria que ter também uma carga viral detectável. Ah, mas se ele fosse controlador de elite, tudo bem, se ele fosse controlador de elite, isso pode acontecer de não captar o vírus, mas o controlador de elite não é imunossilencioso ou não deveria ser imunossilencioso ou raramente é imunossilencioso. Então o paciente repetiu os exames e eu vou mostrar para vocês os exames atuais dele. Acompanhe aqui na tela. O primeiro exame então foi CD4, um CD4-CD8 normal, uma relação CD4-CD8 acima de 1, o que é esperado exatamente para um paciente não soropositivo. Um teste de sífilis positivo, nós sabíamos, ele teve um sífilis positivo, ele tratou a sífilis e a gente acreditava na época que o exame do HIV tenha dado positivo para sífilis e isso está descrito na literatura. O segundo slide que eu vou mostrar para vocês aqui então são os exames atuais dele. Olha só que interessante. A carga viral permanece não detectado e o exame antígeno-anticorpo de quarta geração aqui mostrou a amostra não reagente para HIV confirmando aquela nossa suspeita lá daquele primeiro vídeo que era um verdadeiro falso positivo. positivo para o vírus do HIV. Se ele realmente tivesse o vírus os exames teriam positivado. Tá certo, pessoal? Então para vocês verem que um teste positivo para HIV não é o suficiente para te fazer o diagnóstico da doença. Você tem que ter exames complementares. Eu mostrei para vocês claramente que testes podem falhar. Ainda mais esses testes de rastreios e rastreios que são testes tipicamente desenvolvidos para não deixar passar nada. Então quando ele erra ele erra para positivo e é assim que foi feita a calibragem desse teste. Imunos silenciosos e controladores de elite. Imunos silenciosos são aqueles pacientes que não desenvolvem anticorpos contra o vírus do HIV. Mas muitas vezes eles têm sim o P24 presente dependendo de quanto tempo de doença esse paciente tem. Então imunos silenciosos apesar de não ter uma sorologia positiva eles têm um teste de biologia molecular positivo uma carga viral positiva. Então apesar disso daí ser facilmente detectado eu gostaria de lembrar para vocês que imunos silenciosos são pacientes extremamente raros. É raro acontecer de achar no consultório um paciente imunos silencioso. O controlador de elite esse sim ele é um paciente que tem uma prevalência maior aqui no Brasil. ele é um paciente que ele consegue controlar o vírus do HIV com a sua imunologia de forma muito mais eficaz e isso acarreta muitas vezes uma carga viral baixa mas os testes anti-HIV deles seja qual for ELISA quarta geração terceira geração western blot esses testes todos são positivos então esse paciente ele se beneficia do teste sorológicos ou de P24 para o diagnóstico e o firmamento do diagnóstico do controlador de elite gostaria para mostrar para vocês agora as causas de falso positivo falso positivo para o vírus do HIV essas causas estão publicadas na literatura médica e é um slide que eu vou apresentar aqui as causas de falso positivo então são doenças autoimunes como artrite reumatoide lupus síndrome steven johnson tiroidites hepatopatia sífilis pacientes hemodiálise terapia com interferon pacientes que sofreram múltiplas transfusões de sangue vacinação recente contra influência H1N1 aquisição passiva dos anticorpos anti-HIV então de mãe para filho mostrando que a mãe passa os anticorpos contra o vírus do HIV para o filho tá certo então em crianças se beneficia ainda mais de um teste de biologia molecular e a própria gestação que é o último slide que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês é uma causa de falso positivo para HIV por isso que gestante quando esses testes estão alterados a carga viral é essencial para fazer o diagnóstico e as causas de falso negativo para o vírus do HIV bom o uso de claro esses falsos negativos são imunoensaios tá a carga viral ela pode dar falso negativo em controladores de elite mas isso daí nós já estamos peritos porque eu já falei diversas vezes aqui nesse vídeo então durou a gente terapia de uso de antirretroviral infecção aguda pelo HIV indivíduos imunossilenciosos indivíduos com sistema imunológico comprometido pacientes em quimioterapia pacientes que estão sofrendo terapia imunossupressiva realização do teste antes da soroconversão ou seja durante o eclipse tá certo e claro não podemos esquecer as falhas laboratoriais troca de frascos enfim coagulação de material equipamento desregulado tudo isso pode acontecer dependendo da qualidade do laboratório em que foi feito o teste gostaria ainda de falar aqui sobre o HIV2 o HIV2 ele é 50% do genoma do HIV1 ou seja ele é 50% semelhante mas ele tem algumas bandas que são bem características do vírus do HIV2 eu gostaria de lembrar que o teste anti-HIV quarta geração é para HIV1 e 2 a carga viral ela é para HIV1 e o Westenblot também é para HIV1 mas eles captam muitas vezes o as bandas características de HIV2 acende o alerta e aí uma carga viral para HIV2 pode ser solicitada conforme o fluxograma do Ministério da Saúde ou em alguns laboratórios especializados pelo Brasil então aqui no slide o HIV1 e o HIV2 mostrando que eles têm diferenças interessantes em suas bandas e que elas são captadas de formas diferentes nos testes mesmo nos testes destinados para o vírus do HIV1 quando eu falo esses testes são testes imunosimáticos imunosimáticos tá certo são testes de anticorpos e por fim mas não menos importante para encerrar esse módulo 1 de diagnóstico do vírus do HIV eu gostaria de falar para vocês que conforme a literatura médica mundial há recomendações para diagnóstico de infecções em HIV em gestante devido a produção de alo anticorpos exames em gestantes podem gerar um resultado falso positivo então para esses exames um diagnóstico sorológico não é o suficiente com certeza por isso que eu sempre recomendo uma carga viral um teste de biologia molecular para todas as gestantes terem absoluta certeza e protegerem a sua saúde e a saúde do bebê de que elas não são soropositivas para o vírus do HIV espero que tenham gostado e se gostaram continue aqui no nosso curso do HIV porque nós vamos falar tópico por tópico do diagnóstico até o tratamento do vírus do HIV incluindo doenças oportunísticas e cuidados com a saúde geral que o paciente convivendo com HIV e AIDS necessita ter um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.